Pessoal, vamos falar da PEC da Bengala, ou melhor, da revogação da PEC da Bengala, que tá correndo lá na Câmara, tá? Passou pela CCJ. Vamos ver se vai agora adiante lá. Essa notícia foi sugerida por Biden, Velho e o Gagá, Sr. Serelep, atropelo comunistas com minha variante, CPF da barba do Peter, Bolsodios reeleito pelo Centrão, eu comia Dilma, STF é super trunfo, foda da esquerda. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu comentei com vocês sobre isso já há algum tempo atrás, e tava rolando essa proposta na CCJ da Câmara de revogar a PEC da Bengala. O que foi a PEC da Bengala? Foi uma PEC que foi passada no governo Dilma pelo Eduardo Cunha, que justamente ampliava a idade de aposentadoria dos ministros do Supremo de 70 para 75 anos. Ou seja, você sabe que no Brasil o ministro do Supremo, ele entrou lá, ele só sai se ele quiser, ele pode renunciar a qualquer momento, ou se aconteceu alguma coisa com ele, como aconteceu lá com o Teori Zavascki, né? Ou então, quando ele chega no limite da idade de aposentadoria, ele é obrigado a se aposentar, então ele sai do Supremo também, né? Esse limite era 70 anos até o governo Dilma, né? E o que ia acontecer é que Dilma iria nomear 5 ministros do Supremo no último mandato dela. Então, o pessoal, os partidos de oposição se reuniram, coisa e tal, o Eduardo Cunha entrou nessa também e aprovaram essa PEC da Bengala, que jogou pra frente as aposentadorias dos ministros, né? O Bolsonaro iria trocar 2 agora, deve trocar mais 2 no próximo mandato, e parece que no mandato seguinte alguém que a gente vê lá vai trocar 3, enfim. Mas isso passou mais as aposentadorias, né? E o que aconteceu nesse caso, isso daqui é uma visão do pessoal do Congresso, uma resposta ao STF, justamente porque o STF tem seguidamente agido contra o Congresso. O STF não tá só limitando o Bolsonaro, não, também tá invadindo a área do Congresso. Então, a ideia aqui é dar uma resposta ao STF, reduzir essa idade novamente. Se reduzir, se essa PEC passar, lembra, ela passou pela CCJ. A CCJ é um primeiro passo. Ela tem que passar agora pelo plenário da Câmara, então tem que ser aprovada no plenário. Lembra, é uma PEC, então são 3 quintos dos votos, 308 votos que ela tem que ter pra passar. E, além disso, tem que votar duas vezes na Câmara e duas vezes no Senado. Então, é um longo caminho pra isso daí, a chance disso passar, no final das contas, é pequeno. A aprovação na CCJ foi dar uma sinalização pro STF, olha só, olha lá, a gente vai aprovar isso aqui, vai tirar dois aí, aí sairiam a Rosa Weber e o Lewandowski, né? Eles já estão com mais de 70 anos, se aposentam no próximo mandato, serão substituídos por Bolsonaro no próximo mandato dele, mas, fazendo isso, a aposentadoria já seriam substituídos neste ano que vem, ou imediatamente assim que essa proposta passar. Além disso, a substituição de todos os demais acelera um pouquinho mais, anda cinco anos aí pra frente. Então, o Bolsonaro trocaria três outros já no próximo mandato dele. Enfim, eu acho que é uma coisa positiva isso daqui, tá? Do ponto de vista do Bolsonaro, é uma coisa positiva, do ponto de vista da direita, tirar um pouco esse pessoal socialista que tá lá no STF, é uma coisa positiva sim, tá? Por mais que o pessoal critique os ministros que o Bolsonaro tem apontado, esse pessoal, crítica sempre vai ter, gente, não tem assim um cara ideal pra botar lá. Qualquer pessoa que você falar, lembra que nem eu queria botar o Dalanhol lá no STF, queria botar o Moro no STF, seria muito pior, cara. Não, Cássio Nunes tá ótimo, o André Mendonça tá ótimo também, deve ter essa batida dele agora no final de novembro, início de dezembro. Então, Bolsonaro poderia indicar mais dois ano que vem, eu acho pouco provável que isso passe, até porque, como eu falei, ano que vem é ano de eleição, vai estar o foco completo em eleição. As coisas que não saírem até o final deste ano, é muito pouco provável que saia alguma coisa ano que vem, infelizmente a verdade é essa. Já vai estar a câmera em full mode pra eleição e coisa e tal. Mas, enfim, não deixou de ser um tapa na cara lá do STF, né? Vamos ver se seria bom se passasse. Seria realmente muito bom se passasse. Eu não acredito que passe, não. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.